Vamos lá! Se você quer ver o futuro Acha que assim vai ser melhor Só que nada é tão seguro Pode ser até pior Eu tento ver o que acontece Mas acabo complicando E aí, com você aí, com você aqui Vem nessa onda com a Rey E se o futuro não tá nem aí Vai ser melhor do que pra frente Quero ouvir! O futuro eu vejo sim Isso é mistério pra mim O futuro eu vejo sim Isso é mistério pra mim É, sou eu!